Essa próxima música é um modão que nasceu na nossa cidade de Guarulhos De uma das maiores bandas que esse país já viu Oh meu Deus! Sei corno ou não sei Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos botecos bebendo Arrumando confusão Você é muito bondosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Da os pobres é bondosa Sou corno mas sou feliz Sou um homem conformado Escuta a voz do coração Sou um corno apaixonado Sei que já fui cifrado Mas o que vale atenção E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejaí Facinho de confundir Oh João do Caminhão Veja só como é que é A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um pro outro Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro E depois dessa A gente tem que ir pra terapia Né companheiros E eu vou levar uns três amigos meus pra lá hoje Domingo não morreu Já toca a roupa aqui Já toca a roupa aqui Canta com nós Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com oito amor Que a gente cura Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da loja Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vem! Saí de que jeito Vem! 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 Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Que o amor A flor da noite Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais Eu babo da noite A CIDADE NO BRASIL